Não me atrapalhe aqui, eu vou ficar brava Buraquinho Olha isso Meu Jesus, na terra Dá até medo Uns dias sem ver, cada vez que eu venho é um buraco a mais Daqui um pouco, mas não passa demais Olha aí, carro quebrado ali Carro e um caminhão Tem um alternativo, um caminhão alternativo Chega em contente Tem, mas é barro Nossa, piorou então Mais um quebrado Vem chutar, dormou de estragar Então, é da tecelagem da barra E eles já são E eles ainda ficam com pedágio aqui Imagina com pedágio aqui Por tudo que eu vi desse jeito E aí E aí Obrigado.